As fotos são da cela que os presos explodiram. A explosão foi de dentro para fora e causou estrago até em outras áreas. Nas proximidades do presídio, a polícia estava agindo para procurar os foragidos. Policiais da Rotam estão bem em frente a uma igreja que fica bem próxima ao presídio de Trindade. A informação que eles passaram para a gente é que esse carro aqui provavelmente foi usado na fuga de um dos bandidos. Então eles chegaram aqui no momento em que a mulher de um desses bandidos veio para buscar o carro. E agora estão aqui em diligência, que é o que eles mesmo falaram para a gente, que estão em diligências para saber se essas informações são corretas. Aqui o tempo todo passa viatura para lá e para cá, porque eles estão atrás desses presos que estão foragidos. Na estrada que vai para o presídio de Trindade, a movimentação de viaturas também estava grande. E na entrada, parentes dos presos esperavam ansiosos por notícias. Quem está aqui? Meu marido. Você estava aqui na hora? Estava. Foi na hora da saída. E assim que acabou a visita, rolou essa explosão aí dentro e até agora não está sem notícia. Minha esposa está lá dentro, mas meus amigos, os filhos saíram, alguns saíram. Então a gente quer saber quem foi que saiu, quantos machucou, quantos filhos que estão. A fuga ocorreu no final da visita, por volta das 5 horas da tarde. A contagem dos presos está sendo feita neste momento. Mas a informação preliminar é que de 20 a 30 presos fugiram. E que 8 estariam feridos, já sendo atendidos nos hospitais aqui da região. E a informação é que não houveram mortos. Algum morto? Não. Por enquanto não. Esta mulher de um preso estava na visita e escutou o barulho da explosão. Na hora que rolou a explosão, todo mundo saiu correndo, começou a chorar, abaixou, a gente falou assim, abaixa, 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 mas abaixou. Segundo esta mulher, o motivo da rebelião é a superlotação e o atraso em liberar os presos que já receberam alvará de soltura. Olha, tem gente lá dentro que já está com a precatória já para sair. A juíza não tira, entendeu? Tem uns presos lá dentro já que já está com o alvará pronto já para sair. A juíza nada de fazer isso. Tchau. Tchau.